Eu vou falar um pouquinho sobre inovação social, mas antes, o que é inovação? Inovação é um conceito cunhado por Schumpeter na década de 50, que fala que é quando uma invenção é adotada pelas pessoas, pelo mercado, pela sociedade, então sai do mundo das ideias, ela é incorporada, vira padrão, e ela pode ser tanto uma inovação radical como uma inovação incremental, nenhuma melhor que outra, a radical é mais inédita, a incremental é melhorar um produto, um serviço, tornar ele mais eficiente, mas ambas são super relevantes. E tem vários tipos de inovação, então eu gosto de dizer que a inovação não é só um produto ou serviço, que a maioria das pessoas conhecem, mas pode ser um novo processo para ser mais eficiente da empresa ou da organização, pode ser um novo mercado que é aberto para um público que antes não tinha acesso a um produto e serviço e tem vários tipos, então, de inovação. E aí a combinação delas ou uma delas podem servir o bem comum. E quando a inovação serve o bem comum, ela se torna uma inovação social. E daí tem o conceito que é do Centro de Inovação Social de Stanford, da Universidade de Stanford, que fala que a inovação social é quando essa solução inédita ou incremental é mais justa, é mais sustentável do que as outras que já existem e elas vão beneficiar um coletivo e não apenas poucas pessoas. E assim como a inovação segue uma lei da difusão da inovação, que é lá da década de 60, acunhada por Rogers, que fala que a inovação tem várias fases para ela ser adotada pelas pessoas. Então, começa pelos early adopters, que são os grandes entusiastas, que são os que compram a ideia logo no começo, depois a maioria inicial, que é um público bem significativo, que entra depois de ver pequenos resultados, benefícios e avanços, e tem a maioria final, que são aqueles que são os mais conservadores, né? Então, eles são um pouco mais resistentes à mudança. Então, assim como a inovação segue essa lei da difusão da inovação e toda essa curva, a inovação social também. E eu gosto de citar isso porque a inovação social, no final, o que a gente mais quer é que ela tenha escala, que ela chegue para cada vez mais pessoas. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de inovação social, uma das mais conhecidas no mundo, que é a microfinanças. Os primeiros registros de microfinanças é de 1500. Então, foram muitos anos de experiências, até que na década de 70, o professor Mohamed Yunus, que é Nobel da Paz e super premiado no mundo, implementou o Grameen Bank, de microfinanças em Bangladesh. E virou um grande sucesso em termos de impacto social e depois foi implementado e replicado por governos, por outras organizações. Então, o mundo inteiro, de alguma forma, atua com microfinanças para reduzir pobreza. E aí vem um ator muito importante na escala da inovação social, que é o governo, que tem essa capilaridade, e por políticas públicas, depois daquela experiência da inovação social ser feita com um público bem menor, numa comunidade ou numa cidade, permite que essa inovação social expanda para um país inteiro, e no caso da microfinanças, para o mundo inteiro. E aí, para finalizar, eu gosto de fazer o complemento sobre o empreendedorismo social, que é essa capacidade, essa veia empreendedora de indivíduos que querem fazer o bem comum, que tem um grande propósito social, que nesse caso do Grameen Bank, foi o próprio professor Mohamed Yunus. E existem agora vários estudos e está tendo muita repercussão no mundo inteiro sobre o tema do empreendedorismo social, sobre o tema de negócios de alto impacto social, e isso já é um grande mercado, na verdade, de alguns trilhões de dólares no mundo, de investimento nesses novos tipos de negócios sociais, que estão mirando melhorar o mundo. Eu gosto de falar isso para trazer bastante solidez, bastante resultado, com esses dados desse mercado significativo que está investindo em negócios de impacto social, que é o mercado de impact investing, para mostrar para todo mundo de que o que a gente está falando é o futuro, que inovação social é a inovação que a gente precisa para um futuro melhor e que isso não é uma conversa só de organizações sociais, que isso é uma conversa para todo mundo, para todos os setores estarem engajados e que, segundo o Mohamed Yunus, que para mim é uma grande inspiração, a pobreza no futuro a gente só vai ver em museu, e é isso que eu acredito. Música 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 Música